Esses são Brandon e Christopher, dois amigos de Seattle que resolveram fazer uma viagem de férias a Vancouver no Canadá. E quando retornavam para casa e atravessavam a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, algo inusitado aconteceu. Um guarda-duaneiro fez uma breve revista no veículo e notou que os dois amigos levavam no veículo alguns chocolates, na verdade 10 chocolates Kinder Ovo, para presentear amigos e familiares. E imediatamente deu voz de prisão aos dois, que ficaram confusos e assustados. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo, ou de fato o motivo daquilo. E foi então que o policial da fronteira os alertou. Vocês sabem que os Kinder Ovo são ilegais nos Estados Unidos, certo? E os dois amigos acharam aquilo engraçado. Mas a verdadeira surpresa veio quando os dois descobriram que ficariam detidos e teriam que pagar uma multa de 2.500 dólares por Kinder Ovo apreendido. Bom, para entender porque de fato aquela simples guloseima foi banida dos Estados Unidos, e porque a polícia leva tão a sério tudo isso, precisamos voltar um pouco no tempo, e conhecer o que deu origem à lei criada pelo FDA em 1938, que baniu das prateleiras nos Estados Unidos o tão famoso chocolate em resposta ao maior envenenamento em massa do século XX, que ficou conhecido como o Incidente do Elixir de Sulfanilamida, que causou a morte de mais de 100 pessoas, grande parte delas crianças. No início dos anos de 1900, uma doença bacteriana considerada fatal começou a ser combatida por um antibiótico criado alguns anos antes e aperfeiçoado pelos químicos da época, a sulfanilamida. Porém, havia um grande problema. Esse remédio só existia até então em pó, e era um pó que não dissolvia em água. Então a Sulfanilamida era simplesmente muito difícil de ingerir para ser amplamente utilizada na medicina, especialmente para crianças. Samuel Evans Messengel, fundador da SE Messengel Company, uma empresa farmacêutica fundada em 1898, decidiu resolver esse problema, e desafiou seu químico chefe, Harold Watkins, a fazer uma forma doce e líquida da Sulfanilamida. Depois de muitas tentativas, Watkins descobriu que um potente solvente, o Dietilenoglicol, poderia ser a solução, e com isso ele conseguiu dissolver enormes quantidades do medicamento. E adicionando um pouco do aroma de framboesa, estava pronto o Elixir de Sulfanilamida, e uma contagem regressiva para a maior tragédia com medicamentos do século XX havia começado. Assim que seu novo Elixir estava pronto, a Messengel Company começou a enviar para todo o país, confiante de que seu novo produto salvaria a vida de muitas crianças. Porém, menos de um mês depois que o Elixir foi despachado por toda a América, alguns relatos começaram a pipocar. O primeiro relato veio de Oklahoma, onde oito crianças e um adulto morreram após ingerir o Elixir Salvador. Bem, naquela época não era obrigatório que as empresas testassem seus produtos quanto à toxicidade, então tomar qualquer medicamento naquele tempo era basicamente como brincar de roleta russa. Mas com os primeiros relatos surgindo, o FDA agiu rápido, e fez um recall do Elixir mortal pelos rádios e jornais da época. E assim que abordou a empresa, descobriu também que eles já haviam enviado telegramas para mais de mil farmácias e médicos. Mas um grande problema surgiu. Todos esses comunicados não foram explícitos quanto à gravidade da situação. Eles simplesmente solicitaram a devolução do produto, sem nenhuma menção à letalidade do remédio. Então o FDA emitiu uma segunda onda de avisos por todo o país, e prontamente montou uma força-tarefa com mais de 230 inspetores e químicos que foram despachados para várias cidades para rastrear cada carregamento do medicamento. E no final, dos 240 galões que haviam sido distribuídos, 234 foram recuperados. Mas era tarde demais. Os seis galões restantes já haviam sido envasados e consumidos por mais de 100 pessoas, a maioria crianças, que perderam suas vidas em decorrência da ingestão do medicamento. A partir dessa trágica história, que ceifou nada menos que 107 vidas inocentes, uma batalha nos tribunais teve início, com a empresa responsável pelo elixir sendo condenada a pagar uma multa que hoje equivaleria a mais de 400 mil dólares. E o mais chocante é que o químico responsável por diluir o elixir não conseguiu viver com a enorme culpa pela morte de centenas de pessoas inocentes, e tirou a própria vida aos 58 anos. Porém, foi uma carta enviada ao então presidente dos Estados Unidos por uma mãe, que viu a vida de sua pequena filha ser levada por tomar o elixir, que fez Franklin Roosevelt tomar medidas para evitar que uma nova tragédia como aquela acontecesse. A primeira e única vez que precisei chamar um médico para minha filha, ela recebeu uma dose do elixir de sulfanilamida, e agora tudo o que me resta é cuidar do seu pequeno túmulo. Até mesmo a memória dela está misturada com a lembrança de seu corpinho se sacudindo, e aquela pequena voz gritando de dor. Parece que vou enlouquecer. Suplico para que você tome medidas para impedir tais vendas de medicamentos que levam vidas e deixam para trás tanto sofrimento. Bem, voltando aos dias atuais, o que tudo isso tem a ver com a proibição do Kinder Ovo em terras americanas? Como na época não era obrigatório que as empresas testassem seus produtos quanto à toxicidade, a tragédia do elixir de sulfanilamida fez com que o FDA formulasse uma nova lei, a Lei Federal de Alimentos, Drogas e Cosméticos de 1938. E essa nova lei exigia que os fabricantes fornecessem provas efetivas de segurança, garantindo que nada disso pudesse acontecer novamente. E não eram apenas os medicamentos que seriam monitorados dali pra frente. E é aqui que entram os deliciosos ovos com surpresa dentro. Basicamente, o Kinder Ovo é uma casca de chocolate em formato de ovo que contém outra embalagem de plástico em seu interior, dentro do qual vem um pequeno brinquedo surpresa, geralmente um brinquedo de montar. E na Lei de 1938, há uma cláusula que diz que tem incorporado parcial ou totalmente qualquer objeto não nutritivo, salvo que esse parágrafo não se aplicará no caso de qualquer objeto não nutritivo se a julgamento do secretário tal como estabelece a regulamentação dito objeto tem um valor funcional prático para o produto e não faça que o produto seja danoso ou perigoso à saúde. E segundo o próprio FDA, o brinquedo no interior do ovo não tem valor nutricional prático para a confeitaria. Bem, essa atitude do FDA pode até parecer radical a princípio. Porém, a pergunta que fica é existem casos de morte por asfixia com os brinquedos surpresas contidos no Kinder Ovo? E a resposta é sim. Em 2016, uma menina de 3 anos na França teve um pequeno brinquedo encontrado dentro de um Kinder Ovo alojado em sua garganta. Seu avô conseguiu remover o brinquedo de suas vias aéreas e os bombeiros conseguiram ressuscitá-la. Mas infelizmente, ela entrou em coma e faleceu devido a danos cerebrais após chegar ao hospital. E esse não foi um incidente isolado. Houve pelo menos 9 outras mortes de crianças como resultado da ingestão do brinquedo encontrado dentro do Kinder Ovo. Mas o Kinder Ovo não é o único afetado por essa lei. Já que a própria Nestlé travou uma dura batalha judicial nas cortes americanas tentando liberar seu produto que era basicamente uma cópia do Kinder Ovo no início dos anos 2000, o Nestlé Magic Ball, mas não obteve sucesso. Uma curiosidade aqui é que quando a Páscoa se aproxima, uma quantidade insana de Kinder Ovo é apreendida nas fronteiras dos Estados Unidos, já que muitas pessoas tentam entrar no país vindos do Canadá e do México trazendo essas guloseimas nas bagagens. E uma vez que a proibição tornou essa guloseima uma raridade, seus brinquedos passaram a ser altamente colecionáveis. E existe até um caso inusitado de um homem que foi parado na fronteira e se comprometeu a comer todos os chocolates somente para poder entrar no país com os brinquedos, comendo nada menos que 20 ovos Kinder para ser liberado pelas autoridades para entrar no país com seus brinquedos surpresa. Enfim, em 2018, a empresa Ferreiro, para alcançar o público americano e satisfazer as exigências do FDA, lançou o Kinder Joy, um produto similar ao Kinder Ovo, porém separado em duas partes, uma com o chocolate e outra embalada separadamente com um brinquedo e uma pequena colher colocada entre as duas partes. E assim o Kinder Joy foi capaz de contornar a lei do FDA de 1938 através de uma brecha na lei com o doce mantido completamente separado do brinquedo, o que era legalmente permitido para ser comercializado e vendido aos americanos. Uma estratégia genial da empresa. que colocou novamente o Kinder nas mãos das famílias americanas. do CENTRO A CIDADE NO BRASIL